Oi gente, e aí como é que vocês estão? Chegou aqui o aparador e o armário do cooktop o cooktop eu só vou instalar amanhã que foi o que eu combinei com o eletricista e espero muito que dê tudo certo porque ele é um pouquinho mais complicado que um cooktop comum e esse daqui é o aparador, ele é todo branco as corrediças dele é igual as corrediças dos armários que já tem aqui nesse apartamento ele eu mandei fazer também com 1 metro 2,5 de comprimento que era o tamanho dessa parede que eu tenho aqui, eu não queria que passasse ele ficou um pouco larguinho quase 40 centímetros mandei fazer também com gavetão ela é rasa porém ela é bem larga e aí dá pra eu colocar aqui xícaras, piretes prato e sobremesa dá pra colocar o jogo americano dá pra eu colocar até no faqueiro aqui que estava guardado e agora eu vou começar a usar que os meus estão começando a se soltar e agora eu vou limpar pra poder começar a organizar aqui ver como é que vai ficar a posição dos meus portáteis com a chegada deles e eu limpo com álcool e uma franelinha limpa eu uso apenas álcool mesmo pra limpar os armários aqui eu gosto de limpar tudo mesa, armário, bancada álcool sempre então eu vou limpar aqui depois eu vou mostrar pra vocês o armário do cooktop que também é uma focura então aguarda aí que eu já volto pra mostrar pra vocês tá? não sai daí não não sai daí que vai ficar Kanthis é fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto